Ah, ai, ai, ai Nobody no plug, yeah, yeah Esse som é triste, bro Infelizmente eu não queria tá contando isso pra vocês, mas aconteceu Ela me disse que eu sou cofofo, bro Mais emoção Ela me disse que eu sou cofofo, bro Ah, ai, ai Ela me disse que eu sou cofofo, bro Ah, ai, ai Ela me disse que eu sou cofofo, bro Eu tentei fazer, satisfazer O meu peru ficou dormente Tem você, não seja melhor Você fingiu novamente Tudo começou a dar errado Quando você viu a minha pica mole Logo começou a brincadeira Que só com a bocada você já engole Você soca fofofo, yeah Ouve isso do eu, baby Soca fofofo, soca fofofo Soca fofofo Soca fofofo Eu botei tudo que eu tinha Eu usei todo o meu aceno Ela me olhou no tipo Ela sentou em mim por pena Ela me disse que eu sou cofofo, bro 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 Ela me disse que eu sou cofofo, bro